Fala criativos, tudo beleza, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse efeito de texto pegando fogo usando o Photoshop. Um efeito muito legal e que dá pra você usar em diversas artes criativas. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que o resultado fica bem legal. Bom, vamos começar criando um novo arquivo no Photoshop. Vamos vir aqui em arquivo, novo. Vai aparecer essa tela de configuração e vamos escolher a categoria web. E você deve deixar a configuração como está aparecendo na tela. Com o arquivo criado vamos colocar um fundo preto na nossa composição. Vamos clicar aqui em nova camada de preenchimento e escolher a opção cor sólida. Vai abrir essa caixa e vamos escolher a cor preta simplesmente arrastando esse indicador até o canto inferior. Vamos clicar em OK e pronto. Agora vamos escrever o texto da nossa composição. Vou selecionar a ferramenta texto aqui na barra lateral. Vou clicar uma vez no centro da prancheta e digitar a palavra fogo. Agora clico no botão de confirmação. Vou clicar no atalho CTRL T pra poder aumentar o tamanho do texto e deixar ele melhor distribuído na prancheta. Vou clicar e arrastar essas alças no canto até ele ficar mais ou menos com esse tamanho. Vou confirmar o tamanho do texto clicando no botão de confirmação na barra de propriedades. Seleciono a ferramenta mover e agora clico e arrasto o texto para o centro da prancheta. Agora vamos adicionar estilos de camada pra dar o visual de que o texto está queimando. Vou clicar duas vezes na camada do texto pra abrir as opções de estilos de camada. Agora vamos adicionar os seguintes estilos e configurações. Primeiro sobreposição de cor. Vou clicar nessa caixa com a cor e vamos adicionar o código DE6F00 e clicar em OK. Vou deixar o modo de mesclagem em normal. Agora vamos adicionar o estilo sombra projetada e adicionar a cor FF0000 e clicar em OK. O modo de mesclagem também deve ser normal. Vamos deixar a opacidade em 80%, distância em 0%, expansão em 40% e o tamanho em 25%. Agora vamos adicionar o estilo brilho interno. Vamos clicar na caixa de cor e adicionar o código FFB30F. O modo de mesclagem vamos deixar em divisão. Vou deixar a opacidade em 35%, o desfoque em 25% e o tamanho em 18%. Agora vamos adicionar o estilo acetinado. Modo de mesclagem em multiplicação. Vamos deixar a opacidade em 20%, a distância em 27%, o tamanho em 16%. Feito isso, vou clicar em OK. Feito isso, agora vou clicar com o botão direito do mouse em cima da camada de texto e selecionar a opção rasterizar texto. Clico novamente com o botão direito e agora seleciono a opção rasterizar estilo de camada. A próxima etapa é distorcer a forma das letras e para isso vamos utilizar o filtro dissolver. A camada do texto tem que estar selecionada e em seguida eu vou vir aqui no menu superior na opção filtro e depois dissolver. Vai abrir essa tela de edição e aqui vamos selecionar essa ferramenta chamada deformação progressiva. Vou ajustar o tamanho do pincel bem aqui, deixando ele com o tamanho 20, a pressão 100 e a densidade 50. Logo em seguida vou aplicar esse pincel sobre a imagem do texto deixando algumas ondulações, deformando a forma da letra para dar o efeito de derretimento. Depois de finalizar eu vou clicar em ok. Muito bem, agora vamos para a etapa final do nosso projeto que é quando vamos colocar o fogo nas letras. Para fazer isso eu vou na minha pasta de arquivos e vou clicar e arrastar o arquivo com a imagem de fogo para dentro do nosso arquivo no Photoshop. Assim que a imagem for adicionada eu vou clicar e arrastar as alças para poder ajustar o tamanho dela na minha primeira letra. Eu também vou clicar e arrastar ela para cima da primeira letra da minha arte. Depois que ela estiver posicionada no local que eu quero, eu vou confirmar as alterações aqui no símbolo de confirmação na aba de propriedade. Feito isso eu vou agora adicionar uma máscara na camada em que está o fogo. Vou deixar a camada do fogo selecionada e vou clicar aqui no símbolo de adicionar máscara de camada. Agora vou clicar na tecla de atalho B no teclado para ativar o pincel. É importante que o pincel esteja mais ou menos com essas configurações. O modo de mesclagem e multiplicação e a opacidade, fluxo e suavização por volta de 50%. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos dependendo do tipo de resultado que você deseja nas suas letras. Agora basta eu passar o pincel sobre a imagem do fogo e ir apagando algumas partes. Observa como eu faço. Agora que já fizemos na primeira letra, vamos passar para a próxima. Aqui é importante que você mude um pouco a posição da imagem do fogo, senão a aparência da chama vai ficar igual em todas as letras e isso não vai ser legal. O processo é exatamente o mesmo. Vamos adicionar o arquivo com a imagem do fogo, ajustar o posicionamento, depois criar uma máscara e ir apagando com um pincel as partes da imagem que não queremos que apareçam. Coloquei dois modelos de imagem de fogo justamente para dar um efeito de variação na forma da chama e não ficarem completamente idênticas. Muito bem, agora basta seguir o mesmo processo nas outras letras. Muito bem, agora terminamos o efeito nas letras. Se você achar que as chamas estão com pouca intensidade e quiser deixá-las mais vivas, você pode simplesmente criar uma cópia delas. Para fazer isso, basta clicar na primeira camada de fogo, segura o shift e seleciona a última. Com as quatro selecionadas, basta clicar em Ctrl J que serão criadas cópias de cada uma dessas camadas. E olha só como a imagem fica com um aspecto, como se as chamas estivessem mais intensas. Não esqueça de fazer alguns ajustes apagando mais um pouco a camada das chamas para a borda da imagem não ficar muito evidente e prejudicar o visual do efeito. Você pode ficar à vontade para fazer ajustes e incrementar esse efeito para deixar ele ainda mais realista, mas basicamente o caminho é esse que eu acabei de te ensinar. E é claro que eu não posso deixar de te recomendar o nosso curso de Photoshop, onde você aprende muito mais e de forma bem mais completa. Então se você quer aprender a criar esse e muitos outros efeitos, dá uma olhada no nosso curso, o link para ele vai estar aí na descrição do vídeo. Agora me diz aí nos comentários, você conhece uma outra maneira de fazer esse efeito? Fala para a gente como é que você faz. E se você gostou desse tutorial, se ele te ajudou, então não esquece de deixar o seu like e aproveita também para se inscrever, pois eu vou estar trazendo muitos outros efeitos de texto no Photoshop que vão te ajudar a criar artes muito legais. Com certeza você vai querer ver esses tutoriais, então não perde tempo e se inscreve. Muito bem criativos, hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.